Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem, galera, vocês estão muito voltando para o nosso vídeo do Spider-Man 2. Já vamos embora para o fight, bora lá! Tá, tem que pegar essa parada aí. Toma! Beleza, galera, desculpa aí o corte abrupto, mas minha lâmpadinha apagou aqui. Você vai ficar fazendo isso aqui nessa fase? A coisa azul deve deixar ele em lento. Eu prometi, Harry, que é a luta por você. Você não fica pra gente. Você não conhece a gente. Você não conhece a gente. Você não conhece a gente. Eu sei que você fala com a sua mãe, que nem eu falo com o meu pai. Lembra o que ela está dizendo agora? Você não conhece o que ela está dizendo agora? Você não tem a gente. Ai! 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 Eu não vou decepcionar o pitch, Harry É um sonho dele também Foi mal, Harry Já que eu sei desse pesadelo Eu vou te acordar Vamos ver Eu não preciso mais de você Eu não preciso mais de você Eu não sei Eu não sei Eu sei, Jaguar. Ai, não! Boa! Você não está fazendo isso pelo bicho! É por você mesmo! Você está atrasando a mim. Você roubou ele de nós. Roubei ele? O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Nós lembramos o que você fez. Harry! Mano, é o simpeonte que está falando, não você! Você estava com ciúmes. Por isso que separou a gente. Eu acho que eu estava, mas o Pitch não era o Pitch. Vou acertar com mais países casados. Você se acha melhor, não tem nada a ver. Eu só prefiro você sem esse alienígena maluco. Eu não ligo se você gosta de mim ou não. Eu estou aqui por você. Eu não tinha cortado as asas dele. Você pode não estar percebendo, mas a gente não é tão diferente. O Pitch fica melhor sem você. Ah, não é tão bom. Calma. E agora? O que eu faço aqui? O simpeonte não liga para você. Agora pegou de novo. Vamos, cara. A gente pode enfrentar essa coisa juntos. Ai, merda! Ai, merda! Foi. Vai, então, na... Na roda. Fiozinho de vida. Fiozinho de vida. Má, pera! Pitch. Ih, rapaz. Virou... Morcegão de novo. Morcegão. Risos. 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 Me defolgue, meu amigo! Nós somos o seu amigo. Pitch, o que está acontecendo? Aguenta firme, amigão! Por favor, não! Deixa ele! Ai! Caraca, que massa, velho! Caraca! Liga logo essa porra, meu! Vocês demoram demais, velho! Pronto pra acabar com isso! Você tem que matar a gente! Eu acho que o bicho vai estrategicamente para o local de ter um sino! Aaaaaaah! 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 Já era! Não tem jeito, Pitch! Não, não, não! Ainda dá tempo! Não! Não dá! Ele vai matar eles! E aí mata você! Vamos! 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 Agora, Pitch! Vamos! 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 Ah! Estava apertando ainda em dois! É! O Pitch vai morrer! Acho que o Pitch vai morrer! Mary Eu... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Harry, desculpa. 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 Ah, vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, galera. É emocionante, hein? O pai do Harry, nossa, nunca perde o estilo, né? O pai do Harry. O pai do Harry. O pai do Harry. Olha o bom dia do Peter. Existem indícios de atividade cerebral, mas a chance de ele acordar é muito pequena. Só mantém ele vivo. Já está com um bagulho verde. Será que veremos o final da trilogia do End? O pai do Harry. Por quê? Por quê? Prepari. Prepari o soroche. Agora mesmo. Acho que ele vai testar nele, vai ficar doidão, querendo salvar o Harry, né? Aí vai dar ruim. Nesses últimos anos, tragédias têm tentado destruir essa cidade. Mas a gente sobreviveu. A gente encarou uma doença, o mal, um cataclismo. A gente está cansado, ansioso, estressado e confuso. Mas não perdemos a esperança. A cidade tem que se curar. A gente quer vida normal agora. Mas o que é normal? E se isso não existir mais? Nessa última meia hora, eu falei como esses eventos me mudaram. Mas... Acho que eles estão se mudando. Nessa série de episódios, eu vou falar com pessoas por toda a cidade. E explorar novos comportamentos, novas rotinas, novos pensamentos e sentimentos. Me acompanhem nessa jornada. Aqui é Mary Jane Watson. E você está ouvindo... O Novo Normal. É, acho que eles estão se mudando mesmo, hein? Será que eles vão sair fora de Nova York? Episódio 1, pronto. Legal. Pode servir isso? Já, já. Eu quero te mostrar uma coisa antes. Ok. Tem melasso na massa. Hum, eu quero sim. Hum, eu quero sim. Hum, eu quero sim. Valeu, Merson, pela doação, Peter. Ah, tá. Ele está doando. Parece que ele ia se mudar. Ah, tá. Ai, Peter. Ai, Peter. Ah, pete. Você falou com o Maio sobre... Ainda não. Está pronto? Ih, rapaz... Eu preciso te falar uma coisa. Quer dizer, a gente se fala o tempo todo. É muito bom falar. A gente tem várias conversas boas. Eu só não falei pra você o que eu devia ter falado pra você. Pete. Calma aí. Eu vou começar de novo. Deixa comigo. Cuido da cidade. Vai lá, seu Peter Parker, um pouco. Você tem certeza? É uma... É uma cidade grande. Eu dou conta. Mas eu ainda vou te ligar pra pedir conselho. Você não precisa. Agora não, mas... Vai chegar a hora. Eu estou aqui pra você. Sempre. Meu irmão. Até mais. Ele é estranho, né? Tipo... É porque ele já sentiu que tem alguém pra cuidar da cidade. Pra ele, né? Será que eu não vou poder jogar com o Peter? Acho que eu posso, né? Ela tem um monte de sidequests pra fazer. Tá aí, galera. Finalizamos. A história principal do Spider-Man 2. Cara, muito massa. É... Bom... Jogo fantástico, né? Ainda tem muita coisa pra gente fazer. É... E... Cara... Que legal. Muito legal mesmo. Ó, vou passar aqui os créditos, né? Vamos ver se vai ter alguma coisinha no final. Lógico que vai ter, ó. Vai ser ele tomando o Surugê. E virando o Duende. Ou o... O Harry no Surugê, né? O que você quer? O Doc. Doc. Os Spiders. Sabe quem eles são? Não sabe? Por quê? Eles arruinaram, meu filho. Ótimo. Todo mundo tem que sofrer uma perda. Até você, Norman. O que você quer escrever? O último capítulo. Ih, rapaz. Tá namorado da mãe dele, né? Ah, Harry. O que você quer dizer? Hayley, oi. Espero que esteja com fome. A comida tá quase pronta. Vai lá mostrar. Sua redação pra ela. Ele se esforçou tanto. De um carinha no Harlem. Você já deve ter visto ele se voluntariando pela cidade. Ajudando a mãe vereadora dele. Tentando seguir os passos do pai e o herói. Ah, é. Uma chuva aqui, galera. Uma chuva aqui, galera. Uma chuva aqui. O que é isso? 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 Beleza galera, valeu, te se vê no próximo vídeo, tchau.